e aí pessoal tudo bom com vocês tudo bom graças a deus é mais um dia pessoal nosso senhor né de permissão a deus vai gravar mais esse vídeo vou mostrar aqui pra vocês como tá fazendo aqui uma chácara aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o procedimento que ele deu aqui aí pessoal vai secar todinha assim ó mural 1,20m vai subir aí de mural pra depois botar as estacas de cimento todinha vai secar aqui vai botar um portão daqueles meu só que é maior o portão 4 metros de largura e tem uns 2 metros de altura 2 metros olha o portão ali do mesmo jeito daquele meu só que é mais alto né esse portão é mais alto do que o meu vai ficar uns 2 metros de altura mais 2 metros vai ficar muito bom aqui a entrada cortou aqui umas gás que era muito baixa para dar espaço vai ficar muito bom eu tenho violete 4 e 5 aqui é a chacradela vai ficar muito bom é maior do que essa de Willard aqui é a mais pequena o tijolo Manoel tá trabalhando aqui no caminho do Agreste já que ele vai deixar vai derrubar muito grande aqui é maior do que essa daqui aqui ó mais tijolo é maior mais larga do que essa aqui de Willard é melhor nossa aqui ó ficou aqui e a encostada de Willard é mais estreita de que a dele é mais larga mais terra olha só olha olha aqui ó vou mostrar aqui ó aqui a frente a chacra de Willard botou o posto aí ó transformador aí vai botar a energia aqui da dele ó que Willard já colocou muito bom bom mesmo tempo bonito só vem saindo maravilhoso mesmo depois eu mostrei para vocês estou indo aqui pegar o leite da patricinha aqui o cadeirão valeu gente e aí a mãe toca pra ela só com ele olha que brimagem olha a batista é a mansinha vai pra lá mas é a mansinha as macaxeirinhas depois eu jogo um milho pra elas comerem assim eu gosto de carinha também a mansinha tá vendo ela está comendo também, eu fiz nos dois cantos para eles cairem comendo. Eu fiz nos dois cantos para ficar melhor, mas não ficava muito brigando neles, olha como ali, como aqui, olha como é linda, pescoço dourada, aqui está a galinhão na grande pescoço dourada, aqui olha como é linda, olha como é linda, olha como é linda, eu vou buscar mais. para cá olha essa bonita olha o galo olha a bonita aqui olha os pintinhos olha o filho dessa galinha olha a galinha mais velha aqui do terreiro olha lá vamos pegar agora olha ali a água onde eu vou trocar a água delas olha esse aqui é mais velho a mãe de espintinho e das frangas também das 6 frangas a gente pega com pressas aqui de pessoas peladas é linda 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 gente olha 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 graças a Deus graças a Deus Teraz olha 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 o macaxeira elas gostam a machada que eu boto o milho para ela para as mesmas cachemira é muito linda as criações o espaço aqui é grande né tem um atalho para as leias fica aqui aqui foi bom ali para que ela se come aqui a ração como ela da ração né não se pede no capim quebrei em dois cantos e que é melhor para nós com ele o que eu vou falar o que eu vou ter de ter que não tá bom mas tá bonito o que eu falei desse ponteiro aqui ó é um pouco tempo já tá bom de tirar ela dá para comer se quiser tirar já dá para tirar maravilha né porque eu tá aqui ó eu tô aqui de 50 poder até cibolinha para cá lá já dá para usar também toda segunda linha é um pé de coqueira mas é bonito aqui tem outro outro 50 aqui ó tá chegando também isso aqui ó não tá bom tá vendo aqui outro feijão com fronteira eu já cheguei a questão bonitinha é uma mandioca aqui também e eu pedi a broba estamos na broba aqui ó olha aqui ó mas a jogada tá botando e aí tá no pacar mão aqui mas não derrubar as abroba zinha mas eu tô lutando ela não gosta muito de chuva não as a droga tá botando tá vendo vou deixar até se garante aqui que é para subir em cima é uma das águas ela tá toda botando já gente tá muito bom muito bom mesmo aqui ó eu tô aqui ó pegou tudo e aqui as florzinha dela eu também então maravilha aqui ó tá vendo tá sendo e um que nem uma da caroa eu trouxe lá da casa de subeba mas é do balaia isso não é bonitinho ele já pegou o pessoal o pessoal depois do verniz ficou muito bom aqui ó portão a rampa aqui ó com altura boa aqui do chão ó ó a roupa aqui ó o que tá ali e outras plantas aqui ó eu limpei de lado de lá já o aceiro aqui é planta já ela tá com toda crescendo toda crescendo aqui ó ela plantou eu tudo pegadozinho e aí vai bosa só de planta aqui ó 2 e aí o boiler está limpa na batata um gosto de beber daqui aí ela pega não cresce mesmo tá bem aqui na terra mas acho bem cada vez mais ela vai sair fria agora pessoal feijãozão não tá grande tá vendo gente já tá florando aqui ó e aqui ó já tá florando a luzinha aqui do feijão aqui ó tá florando já tá certo na minha graças a deus ó que maravilha é muito lindo que as galinhas comendo aqui os as mandiocas mais 50 aqui ó 50 com muito pois aí gente é muito obrigado aí por tudo tá é deixa eu ir aí escrevendo com nada não certo nem está muito obrigado por tudo mais um vídeo gravado até o próximo se deus quiser tchau gente fica com deus beijo no coração de vocês tchau